É hoje, alugamos DVDs que são mais pequenos, mais leves, não desejo rebobiná-los e vêm com montes extras e pequenas surpresas. É o futuro, aqui e agora. Que as cassetes VHS? Fiz uma marca nesta cassete quando tinha para aí 7 anos. Tinha um sítio guardado para ela super especial e tudo. Não se pode vender a guerra das estrelas, é sacrilégio. Os deuses do Olimpo Cinematográfico não perdoariam. Que a força esteja com nós. Então, tinha um pijama da Guerra das Estrelas. Oh meu Deus. Tu és uma totó. Obrigada. Estas coisas que eu tenho a pensar, por exemplo, esta rua, como é que esta rua vai estar para o ano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.